Bom pessoal, então continuamos, nós estamos na parte 2 da aula de tecido ósseo. Na primeira aula nós vimos sobre as células do tecido ósseo, sobre a matriz óssea e nesta aula nós vamos ver sobre os tipos histológicos de tecidos. Então nós vamos ver sobre o tecido lamelar e o tecido não lamelar. Fiquem conosco aí então nesta videoaula. Falando um pouquinho sobre a classificação dos tecidos ósseos. Então a gente sabe que anatomicamente nós temos aí vários tipos de tecidos que são classificados de acordo com o seu formato. Nós temos ossos que são longos, ossos que são chatos, ossos que são irregulares. E aqui para falar um pouquinho mais sobre a estrutura do osso, nós vamos pegar então o exemplo dos ossos longos. Nós sabemos, né, num corte transversal, se a gente cortar um osso, nós vamos ver que macroscopicamente o tecido ósseo no osso, ele é apresentado de duas formas. Nós temos perifericamente o osso, que ele é bem mais juntinho, compacto, né? E nós temos um osso que ele tem ali como se fosse uma forma de esponja, que é chamado de osso esponjoso. Justamente porque ele apresenta aí várias, que a gente chama de trabéculas ósseas. O osso também apresenta, né, uma camada de tecido conjuntivo que reveste externamente e internamente, né, sua estrutura. Que nós chamamos de periósteo, a camada que reveste externamente, e endo, endósteo, a camada que reveste internamente. O osso longo, ele tem uma característica que ele é dividido, né, e recebe nomes. Por exemplo, as extremidades de um osso longo é chamado de epífases. E a parte do meio, né, é chamada de diáfise. Na diáfise, né, principalmente na parte interna do osso, nós temos a presença de um canal, que é chamado de canal medular. Já na epífise, ela tem ali a presença do osso, principalmente o osso esponjoso. E dentro dos ossos, principalmente ossos longos, nós encontramos a medula óssea. A medula óssea, como eu já falei pra vocês, ela é responsável pela produção do tecido sanguíneo. Então, nós temos nas extremidades, principalmente, a presença aí da medula óssea vermelha, que é quem efetivamente produz o tecido hematopoietico. E no canal medular, nós temos a presença da medula óssea amarela, que na verdade é tecido adiposo. Outra característica dessa estrutura de osso é que nós vemos ali a presença de uma linha, que a gente chama de linha epifisária. Essa linha, na verdade, é resquício, porque anteriormente, né, uma fase jovem desse osso, nós tínhamos ali a presença de cartilagem, que foi substituída por tecido ósseo. Essa linha epifisária, ela está relacionada com o crescimento do osso, e nós vamos ver mais à frente dessa aula o porquê disso. Quanto à microscopia do tecido ósseo, ou seja, contra a histologia do tecido ósseo, o tecido ósseo, ele pode histologicamente ser dividido em dois tipos de tecidos. Sendo que esses dois tipos, eles possuem os mesmos componentes, ou seja, eles possuem as mesmas células e as mesmas fibras. Mas o que difere nesses dois tipos de tecido é a organização dessas células e dessa matriz óssea. Então, prestem atenção, porque o pessoal costuma, geralmente, confundir muito esses dois tipos de tecido. Nós temos, então, o tecido imaturo e o tecido maturo. Vocês vão perceber que esses tecidos, eles recebem várias nomenclaturas, mas todos aí significam os mesmos tipos de tecido. Então, quando a gente fala tecido imaturo, tecido maturo, a gente quer dizer que o tecido imaturo está relacionado ao tecido jovem, o maduro ao tecido adulto. Esse tecido imaturo, ele também é chamado de tecido primário, ou seja, o primeiro que aparece. E o tecido maturo, o tecido adulto, secundário, ou seja, ele vem logo depois do tecido primário. O tecido imaturo, ele também é chamado de não lamelar, justamente devido à organização na matriz. Vocês vão ver que o tecido jovem não possui a presença de lamelas, que é uma característica do tecido maduro, ou seja, também chamado de tecido lamelar. Falando primeiro, então, do tecido ósseo imaturo, primário, ou não lamelar. Esse é o primeiro tecido que aparece, e depois ele vai sendo substituído pelo tecido maturo, tecido adulto, ou também chamado de lamelar. No adulto, a gente vê muito pouco a presença desse tipo de tecido, por quê? No tecido adulto, nós só vamos ter a presença desse tecido ósseo primário, quando requerer, por exemplo, devido à presença de uma fratura, de uma lesão, que requer o reparo, então, naquele tecido ósseo. Esse é o tipo de tecido que é mais frequente no desenvolvimento embrionário e no jovem, em que esse tecido, então, vai ser formado primeiro que o tecido adulto, ou o lamelar. Esse tecido ósseo primário, ele tem como característica ter mais presença de fibras, colágenas e menos minerais. Então, como você vê na imagem, nós podemos ver aí, nessa estrutura que está mais escura ao meio, que a gente chama de espícula, que é um tecido ósseo primário, em que nós vemos internamente a presença das células adultas, que são os osteócitos, e na superfície dessa espícula, a presença dos osteoblastos. E esse tecido, ele tem poucos minerais, então, ele não está totalmente calcificado, ele não tem o formato que nós vamos ver, por exemplo, no tecido ósseo secundário, ou maduro, ou lamelar. Esse tecido, que é o tecido adulto, ele possui uma organização em que as fibras de colágeno, elas estão organizadas de uma forma helicoidal, em que a gente tem a presença, então, a formação de lamelas. Então, no tecido ósseo secundário, nós temos a presença das lamelas, e isso é decorrente devido à organização das fibras de colágeno, que estão ali organizadas de uma forma helicoidal, formando, então, essas lamelas, ou esses círculos. Então, percebam que na imagem, nós vemos isso claramente, os osteócitos estão inseridos nesta matriz óssea, de forma concêntrica. Então, esse tecido, ele tem uma maior quantidade de minerais, sendo o fosfato de cálcio, os cristais de hidroxapatitas mais frequentes. Ele é o tecido ósseo adulto, e nós percebemos também, nesta imagem aqui, a organização do tecido ósseo primário. Então, nesta imagem, nós percebemos, então, a formação dessas organizações circulares, que são as lamelas. Nós temos as lamelas aí, que estão organizadas em volta de um canal, que a gente chama de canal de havers. Então, essas lamelas que estão em volta de cada canal de havers, são chamadas, então, de sistemas de havers, ou também chamadas de ósteum. Então, percebam a organização de vários ósteums, e nós temos também lamelas que estão externamente a este ósteum, ali próximas à membrana externa, que é o periósteo, e a membrana interna, que reveste internamente o tecido ósseo, que é o endósteo. Essa membrana de tecido conjuntivo externa, ou periósteo, ela é dividida em duas camadas. A camada mais externa, ela tem como presença, principalmente, fibras colágenas e vasos sanguíneos, que irrigam esse tecido. Internamente, nós temos a presença aí de células osteoprogenitoras. Essas células são células indiferenciadas e que vão se diferenciar em células do tecido ósseo. Então, são células que vão se diferenciar em osteopócitos, osteoblastos e osteoclastos. Ali no periósteo, também nós encontramos os osteoblastos, que vão formar, então, a matriz óssea e jovem. Revestindo internamente, nós temos o endósteo, que também possui essas células osteoprogenitoras e osteoblastos. Verificamos também nesta imagem que esses canais de rave são canais verticais e que possuem aí vasos sanguíneos. Horizontalmente, interligando o meio externo ao osso, ou seja, o periósteo ao endósteo, nós temos os canais de Volkmann, que também são preenchidos aí por vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. Então, assim, nós vemos como se dá a organização do tecido ósseo secundário, lamelar, ou também chamado de tecido ósseo adulto. Falando um pouquinho, então, sobre a origem desse tecido ósseo, ou seja, da histogênese do tecido ósseo. Nós sabemos que o tecido ósseo surge de duas formas de ossificação. Nós temos a ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral, sendo essa última a mais frequente. A ossificação intramembranosa é aquela que ocorre no interior de membranas de tecido conjuntivo. Isso ocorre principalmente em alguns ossos curtos, alguns ossos do crânio, principalmente como o osso frontal, o parietal, algumas partes do osso ocipital. E ocorre principalmente, como exemplo mais dado, nas fontanelas. Lembre que as fontanelas são aquelas membranas que ocorrem no recém-nascido, que também é chamado popularmente de moleiras, e que são substituídas, conforme o passar do tempo, por osso. Então, o processo de formação de osso ocorre através, nas fontanelas, através da ossificação intramembranosa. Como que ocorre? Então, no tecido conjuntivo, nós sabemos que nós temos a presença de mesenquima, ou células mesenquimais, que são aquelas células indiferenciadas, e que podem se diferenciar em várias células do tecido conjuntivo. Então, a partir dessas células do mesenquimais, nós temos a formação, então, dos osteoblastos. E os osteoblastos, então, iniciam a formação do tecido ósseo, que nesse início é chamado de centro de ossificação primária. Ou seja, aonde se inicia a ossificação. Nós temos também a ossificação endocondral. Endo, dentro, condral, cartilagem. Esse tipo de ossificação, que ocorre a partir de um molde de cartilagem, no caso aí, da cartilagem hialina, esse é o processo de ossificação mais frequente, e o principal que ocorre na formação dos ossos do nosso corpo, principalmente os ossos curtos e os ossos longos. Então, como eu falei, a partir de um molde de cartilagem, ocorre a substituição da cartilagem por tecido ósseo. Então, desde o nosso desenvolvimento embrionário, em que nossos ossos são formados inicialmente por cartilagem, nós temos a substituição da cartilagem por tecido ósseo, como vocês veem nas figuras aí. Então, numa pessoa jovem, quando a gente realmente faz um exame de imagem, uma radiografia, é frequente a gente ver nos ossos aí a presença de cartilagem. Como eu falei, a linha epifisária é uma linha ali em que, em jovens que não terminaram o seu processo de crescimento, a gente tem ainda a presença de cartilagem, porque a cartilagem ainda não foi totalmente substituída pelo tecido ósseo. Então, aquele indivíduo ainda possibilita o crescimento aí em estatura. Falando um pouquinho sobre reparação do tecido ósseo, nós sabemos que o nosso tecido ósseo, ele pode aí, né, num adulto, você pode sofrer fraturas, ou mesmo esse tecido fica velho, e o processo de reparação, substituição desse tecido, se dá principalmente pela presença do osteoclasto e do osteoblasto. Então, o osteoclasto, que é aquela célula grande, gigante, com vários núcleos e com capacidade aí de fagocitar, ela realiza a destruição do tecido ósseo velho ou danificado, né, por alguma fratura, e logo após essa remoção desse tecido, tem a presença, então, do osteoblasto, que vai fabricar aí um novo tecido, permitindo, então, a renovação desse tecido ósseo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, ativem a notificação, deem o curtir, façam o seu comentário, nos incentivem aí a continuar com mais vídeos no canal. Tchau. 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 Tchau.